Navio fora de controle derruba ponte com carros nos Estados Unidos. Os motores apagaram duas vezes e o cargueiro atingiu uma coluna de sustentação. Seis pessoas que caíram no rio estão desaparecidas na cidade de Baltimore. Brasil critica bloqueio de candidatura de oposição à presidência na Venezuela e fala em preocupação. O ditador Nicolás Maduro reage. Pai do ex-braço direito de Bolsonaro é ouvido de novo pela Polícia Federal sobre a venda de joias doadas pelo governo saudita. Ex-presidente tem até amanhã para explicar ao Supremo a hospedagem na Embaixada da Hungria depois de ter passaporte apreendido. E você vai ver também nesta edição. Governo federal promete diminuir juros da dívida de Estados que abrirem cursos técnicos profissionalizantes. Israel ignora cessar fogo da ONU e bombardeia a faixa de Gaza. Entre os mortos nos ataques em Rafah, nove crianças palestinas. Pela primeira vez no Brasil, justiça condena à prisão um provedor de TV pirata na internet. Porta que gerou polêmica no filme Titanic é leiloada. Afinal, dava para salvar também o Jack? Boa noite. Ele é mafioso italiano, ficou preso por três anos no Brasil, foi agora extraditado. O criminoso foi condenado por tráfico internacional de drogas. A cocaína sai dos portos sul-americanos e segue para a Itália, onde é distribuída pela Europa. Por trás desse esquema criminoso está a máfia calabresa Drangheta, que está unida aqui com traficantes do PCC. Em 2021, dois mafiosos foram presos em um hotel a beira-mar em João Pessoa. Um deles é Vicenzo Pasquino, condenado em seu país no ano passado a 14 anos de prisão. Ele é apontado como intermediário do envio de 15 cargas de cocaína para a Itália, a partir do Brasil, Colômbia, Equador e Paramá. Um total de uma tonelada e 200 quilos da droga. Vicenzo Pasquino foi extraditado pelo Brasil a pedido do governo italiano. Ele já está preso em uma penitenciária na região da Calábria, cumprindo pena por tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro. Vicenzo entrou no Brasil em 2018. Por um período, se escondeu com a esposa em São Paulo. Investigações apontam que os traficantes internacionais se reuniam frequentemente em um condomínio nesta rua, na zona sul da capital. O outro mafioso preso em João Pessoa foi Rocco Morábito, um dos chefões da Drangheta. Ele foi extraditado em 2022 para cumprir pena de 30 anos de prisão na Itália. Operação no Rio de Janeiro contra golpistas que vendiam carros clonados pela internet abaixo do preço de mercado. Para não levantar suspeitas, eles acompanhavam os compradores no cartório para registrar a venda, que era feita com documentos falsos. Carros foram apreendidos e quatro golpistas presos. Motos roubadas de uma concessionária de Osasco, na Grande São Paulo. O crime aconteceu durante a madrugada, enquanto três bandidos forçam o portão, um comparsa vigia a rua. Você vê, eles fugiram com três motos. Um incêndio grande atingiu um depósito de pneus em Barueri, perto de São Paulo. O local é centro de distribuição de uma empresa logística. O fogo começou de madrugada, de manhã as chamas já tinham sido controladas. Ninguém se feriu e as causas são investigadas. Uma base do tráfico foi encontrada com a ajuda de um drone numa favela no Guarujá, litoral de São Paulo. Dois bandidos morreram no confronto com a polícia. Passa de 50 o número de mortos na Baixada Santista, desde o início da Operação Verão, que combate o crime organizado na região. Ainda hoje, o desabamento impressionante de uma ponte nos Estados Unidos. Desastre foi causado por navio cargueiro desgovernado e carros caíram no rio. Veja como ficou a estrutura após o colapso. Caso Marielle, pedido de vista, adia a votação na Câmara sob prisão do deputado Chiquinho Brazão. E começam pagamentos do pé de meia. Benefício para estudantes do ensino médio não deixarem de estudar. Os detalhes, já já. A seguir, Justiça condena pela primeira vez a prisão no país um provedor de TV pirata na internet. Relatórios apontam que problemas em hospitais federais no Rio foram denunciados já há um ano. Desafio para a polícia contra o narcotráfico. Navios pesqueiros usados para transportar drogas. Médicos alertam para os riscos da soroterapia. A promessa de deixar as pessoas mais jovens. Motoristas de aplicativo protestam contra o projeto que regulamenta a profissão. Para pagar fiança, Daniel Alves recebeu ajuda de jogadores que também já tiveram problemas com a justiça. Militares da Marinha ajudam famílias prejudicadas pelas enchentes no Espírito Santo. Você vai ver daqui a pouco no Jornal da Band. O Jornal da Band está de volta. Um tiroteio dentro de um motel. Deu a impressão de que estava havendo um acerto de contas por causa de uma traição amorosa. Mas foi mesmo o confronto da polícia com um miliciano. Olha lá, dentro do motel, mano. A bala com o menino, mano. Essa é a traição. Foi dentro deste motel, na Zona Oeste do Rio, que aconteceu o confronto entre policiais civis e o miliciano Fabrício da Guia Mendes da Silva, o Mendes. O criminoso, ao perceber a chegada da polícia, reagiu e morreu na troca de tiros. Um policial foi atingido por estilhaços e outro foi baleado nos braços e no peito. Segundo a polícia, Mendes era um dos homens de confiança de Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho, que foi preso no último dia 24 de dezembro, quando se entregou à Polícia Federal. Com o Fabrício, os policiais encontraram um fuzil, uma pistola, fardas militares e um carro roubado. O miliciano estava foragido desde 2020. Dois homens foram presos depois de furar um bloqueio policial perto de Belo Horizonte. Você vê que a câmera corporal de um dos agentes registra tudo. Os PMs descem do carro, cercam os suspeitos. Os dois homens estavam armados. Uma imagem impressionante. Um carro invadiu uma doceria e quase atropelou mãe e filho. Entrar é grande no litoral de São Paulo. Eles estavam no balcão quando o veículo quebrou a vidraça e arrastou tudo pela frente. Por pouco, a criança não foi atingida. O motorista disse que perdeu o controle depois de uma batida. É bom assim quando é só uma imagem que impressiona, mas ninguém se machuca. A Justiça Brasileira condenou pela primeira vez à prisão um provedor de TV pirata na internet. A decisão é da quinta vara criminal de Campinas, no interior de São Paulo. Alvo da segunda fase da Operação 404 da Polícia Civil, o criminoso, que não teve a identidade revelada, controlava uma plataforma de IPTV ilegal, com 20 mil usuários cadastrados. Em apenas um ano de funcionamento, ele faturou quase 5 milhões e meio de reais. O criminoso foi condenado a 3 anos e 4 meses de reclusão e 2 anos de detenção. Uma decisão inédita no Brasil. A Operação 404 contou com o apoio de autoridades do Brasil, Peru, Estados Unidos, Argentina e Reino Unido. Mais de 600 sites que ofereciam sinal clandestino de TV foram derrubados. A pirataria é um dos principais problemas das TVs por assinatura e dos detentores de direitos de transmissão. Só no Brasil, a estimativa é que existam 47 milhões de usuários de TVs piratas. O prejuízo pode chegar a 12 bilhões de reais ao ano. Há um ano, um relatório apontava problemas graves nos hospitais federais do Rio de Janeiro, sucateados há décadas. Sabe o que foi feito desde então? Exatamente nada. Leitos hospitalares espalhados pelos corredores de um andar inteiro desativado do Hospital dos Servidores. Gesso guiscolando do teto e paredes tomadas por mofo e infiltrações no Hospital do Andaraí, que já foi referência para tratamento de câncer. As primeiras cirurgias cardíacas do país foram feitas no Hospital da Lagoa. Hoje, as enfermarias estão trancadas com correntes e cadeados. Há meses, o jornalismo da Band denuncia o abandono dos seis hospitais que fazem parte da Rede Federal de Saúde. Os médicos bons já foram todos embora. O meu tumor é grave. Estou indignada. Chego, eu chorei lá. Os problemas de cada um dos seis hospitais federais foram detalhados em um relatório entregue em abril do ano passado ao Ministério da Saúde. Mas o atendimento à população continuou respirando por aparelhos. O relatório de mais de 200 páginas revelou que 346 leitos, ou 20% do total, estão fechados. Setores inteiros, como CTIs e centros de trauma, não estão funcionando por problemas administrativos, de estrutura ou por falta de pessoal. São hospitais não só que têm a importância para a população, como também que a gente forma o médico que vai tratar da gente amanhã. Passou um ano e nada foi feito. Na semana passada, a pasta decretou intervenção na rede. Quatro diretores foram exonerados. Para esse especialista, é preciso repensar o papel da Rede Federal e acabar com as indicações políticas. Deputados ou senadores para cargo A ou BUC dentro do hospital, evidentemente é inadequada e tem que ser repudiada. A forma de resolver isso é a profissionalização. O Ministério da Saúde reconheceu a precarização e diz que trabalha para recuperar os hospitais federais no Rio. Você já ouviu falar em soroterapia? No soro da beleza virou moda entre famosos e por isso muita gente corre atrás. Agora os médicos fazem um alerta. Tem risco. É risco de intoxicação. É risco até de morte. Uma injeção de vitamina aplicada diretamente nas veias. A soroterapia conquistou celebridades dentro e fora do Brasil. Coitinha de soroterapia. Conhecida como soro da beleza, a técnica é vendida como solução para tratamentos estéticos, aumentar a energia, perder peso e até para crescer cabelo. Detalhe, tudo para ontem. Tem site que oferece até o cardápio de soros. Os preços variam de R$ 150 a R$ 600 por ampola. Só que essa nova onda vem preocupando a classe médica. De acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia, a suplementação injetável de vitaminas não tem comprovação científica nesses casos. Se você não se cuida com o sol, se você não dorme, se você não come direito, não vai ser esse soro que vai resolver todo esse outro resto que você não está fazendo a lição de casa. Esse tipo de aplicação não é novidade na medicina. A vitamina já existe há décadas. No entanto, só deve ser aplicada em casos específicos, com indicação de um médico. Do contrário, traz mais riscos do que benefícios. O procedimento pode causar arritmia, intoxicações e até morte. No ano passado, uma mulher de 32 anos, grávida de 8 meses, morreu em Cuiabá depois de receber um coquetel de vitaminas direto na veia. A aplicação foi feita em uma farmácia. O bebê também morreu. Ainda hoje, o desabamento impressionante de uma ponte nos Estados Unidos. Desastre foi causado por navio cargueiro desgovernado e carros caíram no rio. Veja como ficou a estrutura após o colapso. Caso Marielle, pedido de vista, adia a votação na Câmara sob prisão do deputado Chiquinho Brazão. E começam pagamentos do pé de meia. Benefício para estudantes do ensino médio não deixarem de estudar. Os detalhes, já já. Trinta pessoas ficaram feridas numa festa religiosa no interior do Ceará. Fieis celebravam os 180 anos de nascimento do padre Cícero, quando uma sacola com fogos de artifício explodiu. A comemoração aconteceu no topo de um mirante, no município de Barbalha. Quatro feridos sofreram lesões graves. Mudando de assunto, afinal, quem é que pagou a fiança de Daniel Alves? Segundo o jornal La Vanguardia, foi o jogador holandês Memphis Di Pei, que botou a mão no bolso e gastou os quase 5 milhões e meio de reais para que ele deixasse a prisão. Di Pei e Daniel Alves jogaram juntos no Barcelona. Ele já ajudou outro jogador acusado de estupro, mas, dessa vez, nega que tenha dado o socorro financeiro. Apesar do patrimônio avaliado em 320 milhões de reais, Daniel Alves não pode movimentar o dinheiro, que está bloqueado por causa de uma disputa judicial com a ex-mulher dele. Motoristas de aplicativo protestaram hoje em várias capitais brasileiras contra o projeto do governo que regulamenta a profissão César Cavalcante. A mobilização aconteceu em várias capitais. Em Belo Horizonte, houve carreata e buzinaço. No Rio, eles se concentraram no aterro do Flamengo. Houve ainda protestos no Recife. Em São Paulo, os motoristas protestaram em frente à Assembleia Legislativa. Não foram escutados os motoristas, não foram chamados para a mesa de debate. No começo do mês, o presidente Lula enviou ao Congresso o projeto que regulamenta a profissão dos motoristas de aplicativo. Pela proposta, o trabalhador autônomo por plataforma receberá no mínimo R$ 32,10 por hora dirigindo. A remuneração mensal não poderá ser menor que um salário mínimo, R$ 1.412. Além disso, o trabalhador terá que contribuir com 7,5% ao INSS. As plataformas, como Uber e 99, terão que pagar outros 20%. Ao propor o projeto, o governo federal promete ampliação de direitos e segurança jurídica. Mas os motoristas que protestam afirmam que a PL significa perda de autonomia e prejuízo financeiro. Parte deles já recolhe contribuição previdenciária como MEI, que tem taxa mensal de R$ 70. O Elcio diz que hoje ganha mais que R$ 32 a hora e teme que o piso se torne o padrão e que ele precise trabalhar mais. Um motorista que trabalha bem, de R$ 40 a R$ 50 por hora, nessa categoria. E tem a categoria black que paga muito melhor. Esses aí já tem um ganho superior, pode ganhar R$ 60, R$ 70 por hora. Os manifestantes reclamam que os sindicatos que negociaram com o governo não representam a maioria. O projeto foi enviado em regime de urgência, ou seja, tem até 45 dias para ser analisado. Você concorda com essa mobilização para barrar o projeto? Sim, concordo. Você acha que está valendo a pena essa manifestação que o pessoal está organizando? Honestamente, não. Por quê? Porque não é aderida por todo mundo. Falar agora do caso Marielle Franco, na verdade, um personagem deste caso. Além do assassinato de Marielle Franco, investigações de outros crimes envolvendo milicianos e bicheiros teriam sido sabotadas pelo ex-chefe da Polícia Civil do Rio, Rivaldo Barbosa. Os casos podem ser reabertos. Um esquema corrupto envolvendo a corporação que deveria combater os criminosos. A Polícia Civil do Rio de Janeiro, nos bastidores obscuros da Delegacia de Homicídios, sumiam inquéritos e materiais apreendidos. A apuração da morte de Marielle Franco revelou uma estrutura de pagamento de propina montada dentro da delegacia. Sob o comando de Rivaldo Barbosa, investigadores teriam deixado de solucionar pelo menos cinco execuções cometidas pelo grupo de extermínio conhecido como o escritório do crime. Rivaldo Barbosa foi apontado como um dos mentores do assassinato de Marielle. O relatório final da Polícia Federal apontou ainda que ele era conivente com crimes que envolviam milicianos e contraventores e chegava a alertar os alvos das investigações. Para desviar o foco dos verdadeiros mandantes da execução de Marielle, o delegado incriminou o miliciano Orlando Curicica em 2018. Foi Curicica quem denunciou o esquema de propinas. Segundo ele, a Delegacia de Homicídios recebia mensalmente de 60 a 80 mil reais. E Rivaldo teria recebido 300 mil reais para não ir atrás dos envolvidos na execução do ex-sargento da PM, Geraldo Antônio Pereira, em 2016. Depois do relatório da PF, casos da delegacia que nunca chegaram a ser concluídos entre 2011 e 2018 podem inclusive ser reabertos. A investigação da morte de Marielle também apontou divergências sobre o destino da arma usada no crime. Em delação premiada, o assassino Confesso, Rony Lessa, contou que a submetralhadora foi emprestada por milicianos em 2017 e devolvida depois da repercussão do caso. Já segundo a Polícia Civil, ela teria sido jogada no mar. A arma nunca foi encontrada. Um pedido de vista coletivo adiou a votação sobre a prisão do deputado federal Chiquinho Brazão numa comissão da Câmara dos Deputados. Governistas disseram que a atitude é uma afronta ao Supremo Tribunal Federal. Caia Messina. Deputados do Partido Novo, do Progressistas e do Republicanos pediram vista em conjunto. Querem mais tempo para analisar o inquérito da Polícia Federal, que aponta Chiquinho Brazão como um dos mandantes do assassinato de Marielle Franco. Houve bate-boca entre parlamentares do governo e a bancada bolsonarista na Comissão de Constituição e Justiça. Chega de usar o corpo da Marielle para vocês fazerem política em cima dela. Lava sua boca para falar de Marielle. Lava sua boca. O presidente da Câmara, Arthur Lira, descartou levar o caso direto para o plenário para pular a etapa da CCJ. A sessão da comissão foi vista como uma espécie de recado ao Supremo. A Câmara só vai aceitar prisões de parlamentares se forem muito bem fundamentadas. Lira afirmou que a detenção do político é um caso difícil, sensível para os deputados. E que o tema será tratado com o máximo de cuidado. Chiquinho Brazão também vai enfrentar uma votação sobre a perda do mandato. Arthur Lira já determinou que esse processo seja prioridade da Câmara. Hoje houve uma homenagem à vereadora Marielle Franco no plenário da casa. Deputados da esquerda disseram que foi necessária a mudança de governo para que o crime fosse solucionado. E cobraram a votação rápida da cassação de Chiquinho Brazão. Acidente com morte na BR-476 no Paraná. Um caminhão e um carro bateram de frente na estrada. Segundo testemunhas, o carro teria invadido a contramão. O motorista não resistiu. O caminhoneiro que transportava uma carga de cimento escapou sem ferimentos. Daqui a pouco, as buscas por desaparecidos depois que navio cargueiro derrubou uma ponte nos Estados Unidos. Jair Bolsonaro tem até amanhã para explicar estadia na Embaixada da Hungria após apreensão de passaporte. E mais uma vez, alimentos puxam prévia da inflação em março. E já já. A seguir, Brasil critica bloqueio de candidatura de oposição à presidência. Na Venezuela e fala em preocupação, o ditador Nicolás Maduro reage. Governo anuncia programa de incentivo para montadoras que investirem em sustentabilidade. Japão é alerta para bactéria que causa infecção respiratória e pode ser mortal. Candidato à Casa Branca, Donald Trump, entra para a lista dos 500 mais ricos do mundo. A polêmica porta do Titanic, que foi boia de salvação, é vendida por milhões num leilão. É daqui a pouco no Jornal da Band. Não sai daí. Com o Jornal da Band, Israel ignorou o cessar-fogo aprovado pela ONU e manteve os bombardeios hoje na faixa de Gaza. Mais de 60 lugares na faixa de Gaza foram atingidos pelo exército de Israel nas últimas 24 horas. Em um dos bombardeios em Rafah, no sul do território palestino, pelo menos 18 pessoas morreram. Nove eram crianças. Sem a trégua, milhares de civis continuam na linha de tiro e passando fome. Nesta terça, a Força Aérea Britânica lançou mais de 10 toneladas de alimentos numa praia ao norte de Gaza. Centenas de pessoas correram em busca da ajuda humanitária. Mas o desespero pela sobrevivência acabou em tragédia. Dezoito pessoas morreram. Doze se afogaram no Mediterrâneo ao tentar pegar os mantimentos. As demais foram pisoteadas no meio da confusão. Líderes do Hamas pediram o fim do lançamento aéreo de ajuda humanitária e voltaram a cobrar um corredor para entrega de mantimentos em Gaza. A situação dramática no território palestino foi discutida no Conselho de Direitos Humanos da ONU. Pela primeira vez, um relatório de um órgão das Nações Unidas acusou Israel de cometer atos que caracterizam genocídio contra os palestinos. Os bombardeios israelenses já causaram mais de 30 mil mortes. Outras 12 mil pessoas estão desaparecidas nos escombros. E mais de 70 mil palestinos foram feridos nos ataques de Israel. Saiu hoje o primeiro pagamento do PEDMEI ao novo programa do governo federal para tentar diminuir a evasão escolar. Foi pelo aplicativo Jornada do Estudante que o André descobriu que está contemplado no PEDMEI, programa do Ministério da Educação, que oferece uma bolsa para estudantes de baixa renda, pertencentes a famílias inscritas no programa Bolsa Família. Ele já até parou de procurar emprego. Quando você trabalha e estuda ao mesmo tempo, toma muito do seu tempo, né? Porque você fica o dia inteiro fora de casa, é cansativo, e aí atrapalha muito os estudos, né? 52 milhões de brasileiros entre 14 e 29 anos de idade estão fora das escolas e não completaram o ensino médio, ou porque abandonaram a sala de aula, ou porque nunca frequentaram uma entidade de ensino. Segundo dados do IBGE de 2022, o motivo apresentado por essas pessoas para estar fora das escolas é principalmente a necessidade de trabalhar. Agora, cerca de 2 milhões e meio de estudantes devem receber, já no ato da matrícula, a primeira parcela de 200 reais. O mesmo valor será pago mensalmente pelo PEDMEI durante os próximos nove meses do ano letivo. Além disso, ao final de cada ano concluído, o programa paga também uma poupança de mil reais. Mas esse valor só pode ser retirado depois da formatura no ensino médio. Há ainda um adicional de 200 reais para o estudante que participar da prova do Enem. O economista especialista em educação financeira acredita que o novo incentivo do MEC poderia também auxiliar os estudantes a se programarem financeiramente. É importante que a gente tenha também algum direcionamento em relação a como ele pode usar esse dinheiro. Acho que isso poderia fazer parte do programa, né? Para a pessoa saber o que ela vai fazer, porque ela vai pegar aquele dinheiro e ela já vai gastar. No caso do André, o dinheiro já tem destino. Agora a gente tem uma renda a mais que consiga ajudar dentro de casa, né? Não é só minha mãe para conseguir pagar as contas. E aí, crédito, débito ou PIX? Fazer a escolha certa na hora de pagar pode garantir mais economia e também, olha, menos dor de cabeça para poder administrar o orçamento Márcio Campos Conta. Você vai pagar como? Tem no PIX, no débito, cartão de crédito. Ângela vai comprar um tablet. Na hora de pagar, ela tem uma estratégia. Dependendo do valor, eu prefiro pagar à vista, sempre. Agora, se for muito, muito elevado, aí no máximo em três vezes. O Joab já passou sufoco porque escolheu a forma de pagamento menos adequada. Às vezes eu coloquei muitas vezes aí para pagar, aí eu me apertei. Pode ser simples decidir como será feito o pagamento das compras, mas o ideal é traçar um planejamento antes mesmo de chegar aqui na loja, hein? Sabe por quê? Porque mais da metade dos consumidores não faz controle dos gastos mensais com o cartão de crédito. No débito, o pagamento cai na hora, o que é bom para controlar melhor os gastos e evitar dívidas. O pagamento instantâneo via PIX é para quem também tem dinheiro na conta e é ótimo porque dá para pedir desconto. O cartão de crédito pode ser vantajoso, principalmente em compras de alto valor. E, se for possível, parcelar sem juros. Também é uma boa para quem quer acumular pontos ou ganhar cashback. Ou mesmo só para se planejar, já que a fatura só é cobrada no mês seguinte. Mas é preciso ter cuidado para não atrasar a fatura e ter que pagar os juros altos do rotativo. Muitas vezes você pensa, pô, esse bem aqui, o valor dele em si é alto, mas se eu parcelar em 10 vezes, ok, cabe dentro do meu orçamento. Daqui a pouco você faz uma outra compra no valor alto também, então essas parcelas vão se acumulando e acabam levando ao descontrole do orçamento. Na hora de comprar, o Carlão só pensa em uma coisa. Primeiro ter dinheiro, né? Para poder pagar para não ficar com o nome sujo. Notícia triste subiu para 20. O número de mortos pela chuva no Espírito Santo. Três pessoas ainda estão desaparecidas. A Marinha está prestando apoio às famílias desabrigadas. Cerca de 8 mil pessoas tiveram de deixar as casas por causa das enchentes. A cidade mais atingida é Mimoso do Sul. Os moradores estão recebendo alimentos e produtos de higiene. Nas imagens de satélite ainda vemos muitas nuvens em todo o país. Destaque para as tempestades no Nordeste. Tem muita água prevista para cair em Natal, Recife e também João Pessoa. No Norte, no Centro-Oeste e no Sudeste os temporais continuam. Sol o dia todo, só aqui, no Rio Grande do Sul. Em São Paulo, o tempo fica fechado, máxima só de 24 graus. Está mais fresquinho do que na semana passada, né? Em Porto Alegre, 29 graus. No Rio de Janeiro também, assim como em Goiânia. Em Manaus, 30 graus de máxima. E os criminosos se ajeitando com o aumento da fiscalização nos navios de carga. Traficantes começam a usar barcos de pesca para enviar drogas para a Europa, também para a África. Os pesqueiros entraram na mira da polícia. Drones submarinos, mergulhadores, scanners e troca de informações por cooperação internacional. As autoridades buscam formas de combater o tráfico internacional de drogas pelo mar. A maior parte da droga é transportada nos navios de carga. As quadrilhas também passaram a usar outros tipos de embarcações para o envio de toneladas de cocaína para a Europa. A marinha francesa encontrou 10 toneladas e 700 quilos de cocaína num navio pesqueiro brasileiro. A apreensão aconteceu neste mês no Golfo da Guiné, na costa da África. 10 toneladas. É uma apreensão muito grande, maior do que tudo que a gente aprendeu no ano passado, aqui no Porto de Santos. Traficantes passaram a usar esse tipo de embarcação para mandar grandes quantidades de cocaína da América do Sul para a Europa e a África. Nesta operação, no litoral pernambucano, no ano passado, policiais federais e marinha encontraram 3,5 toneladas da droga, a maior quantidade já apreendida, na costa brasileira. Essa modalidade de tráfico acontece depois que as autoridades portuárias aumentaram a vigilância e segurança na fiscalização das cargas para exportação. Os casos de cocaína escondida em contêineres, por exemplo, diminuíram no Porto de Santos, no litoral paulista. Aí você tem, desde submarinos, né, que a gente viu aí, submarinos sendo montados para levar droga, e os próprios pesqueiros, navios de lazer, a gente começa a notar outras rotas, outros caminhos que eles tentam levar a droga para fora. Agora você vai ver a imagem mais dramática do dia. Um navio cargueiro fora de controle derrubou uma ponte de quase 3 quilômetros de extensão em Baltimore, nos Estados Unidos. Em poucos segundos, a estrutura veio abaixo. O acidente aconteceu a uma e meia da manhã, no horário local, na cidade de Baltimore, no estado de Maryland. Oito pessoas que trabalham em construção civil estavam em cima da ponte, fazendo reparos no asfalto. Seis deles ainda estão desaparecidos. Dois foram resgatados, um deles ileso e o outro está internado em estado grave. O governador de Maryland, Westmore, contou que a tripulação do navio avisou as autoridades portuárias que havia perdido o controle e que os propulsores não estavam funcionando. O navio, chamado de Dali, é um porta-contêiner construído em 2015 com bandeira de Singapura, gigante, mede 300 metros. O acidente aconteceu 45 minutos depois dele sair do porto de Baltimore, um dos maiores do país. Esse vídeo mostra o exato momento em que a embarcação perde a energia duas vezes, muito próximo da ponte. Chega a recuperar a operação, mas já era tarde demais. Quando o dia amanheceu, deu para ver o tamanho do estrago. A ponte ruiu quase por completo. A tripulação ainda teve tempo de emitir um alerta de Mayday, usado em aviões e navios em situação de emergência máxima. Todos da tripulação foram resgatados sem ferimentos graves. Segundo o FBI, não há indícios de um atentado terrorista. Agentes correram e conseguiram evitar que mais carros entrassem na ponte. Eles salvaram muitas vidas. São verdadeiros heróis, disse o governador. Em 2023, o navio Dali passou por uma inspeção em um porto no Chile. O relatório da vistoria indicou que a embarcação tinha uma deficiência nas máquinas de propulsão, mesmo mecanismo que apresentou defeito no acidente desta madrugada. A empresa proprietária do Dali não quis comentar os defeitos. A ponte Francis Scott Key foi inaugurada em 77 e cruza o rio Patapsco. A estrutura faz parte de uma autoestrada que contorna as cidades de Baltimore. O presidente Joe Biden prometeu recursos para reconstruir a ponte e retomar as operações no porto. Aqui no Brasil, a ponte Rio Niterói já foi atingida algumas vezes. O caso mais recente foi no final de 2022, quando uma embarcação abandonada ficou à deriva durante uma tempestade. A colisão não afetou a estrutura da ponte, mas expôs um problema grave que segue sem solução na Baía de Guanabara. O cemitério de navios dos 51 abandonados lá, apenas seis foram removidos nos últimos dois anos. Olha, eu sou de um tempo em que a gente pegava o telefone, que era fixo, não tinha celular. Aí a gente discava, discava, gerava mesmo. Tanto que a gente falava assim, olha, liga aí para o Disque Pizza, Disque Pizza. Hoje em dia, o telefone é sempre celular e pronto, não tem mais isso. E o que as pessoas menos fazem é atender uma ligação. A reportagem é do Felipe Peixoto. Deixa tocar até cair. É assim que as ligações estão sendo tratadas. Me dá ansiedade, confesso. Eu já penso, ai meu Deus, eu tenho que atender. É uma ligação de um amigo agora. O que você vai pensar que é? Alguma coisa ruim ou alguma coisa muito urgente. Neste escritório, quase todos só se comunicam por mensagens de texto ou de áudio. Porque aí eu também não paro um pouco o que eu estou fazendo. Aí eu consigo atender a pessoa no time certo, sabe? Quando alguém da equipe liga, já sabem quem é. Beleza, Felipe aqui da agência, tudo bem? Acho que eu sempre tive esse hábito. Eu acho que resolve rápido. Agora eu mando um tipo, pode falar? Porque é meio que afrontoso ligar para a juventude. Muitas empresas adoram nos ligar para oferecer alguma coisa. É empréstimo, troca de operadora, se você está devendo é cobrança de dívida ou até golpe. Então a gente acaba associando uma chamada telefônica a algo negativo. E aí não dá vontade de atender mesmo. Dados da Anatel mostram que entre 2017 e 2023, a quantidade de minutos gastos em ligações no Brasil caiu para menos da metade. Enquanto isso, o consumo de dados disparou. Se eu vou escrever ou mandar um áudio, eu tenho mais tempo para pensar também o que eu vou falar. Aqui a pessoa faz uma pergunta e eu tenho que responder rápido. Aí aqui eu já, tipo, pô, será que eu falo isso? Tipo, dá para dar uma pensada, né? Mas cuidado, hein? Essa comodidade pode atrapalhar. São recursos hoje da atualidade, fazem com que o jovem, a geração Z, ela perca, sim, a habilidade de você falar no ao vivo, em tempo real, de você saber contornar situações em tempo real. O governo federal fez uma nova proposta para renegociar a dívida dos estados. A ideia é reduzir os juros em troca de ampliação do ensino técnico. A Lana Canepa traz os detalhes ao vivo. Qual foi a resposta dos governadores? Lana, boa noite para você. Oi, Joana, boa noite para você, para todo mundo. A proposta foi bem recebida, viu? Pelos cinco governadores dos estados do Sul e Sudeste, que têm a maior fatia da dívida. Eles fizeram apenas algumas ressalvas. Foram recebidos pelos ministros da Fazenda e das Relações Institucionais. A proposta que eles ouviram foi a seguinte, trocar juros por educação. A dívida dos estados cresceria em ritmo menor se, em contrapartida, o investimento em ensino médio técnico for maior. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, reclamou que hoje a dívida é corrigida pelo IPCA mais 4%, limitada à Selic. Segundo ele, juros muito altos. O governo propôs reduzir para 2%, se toda a economia com juros for convertida em matrículas do ensino técnico. Um programa mais amplo está sendo desenhado e deve ser apresentado ao Congresso. É com vocês. Obrigado, Lana. Uma carga de quase 700 aparelhos de TV roubados foi recuperada pela polícia no Espírito Santo. O caminhão tinha sido levado de madrugada pelos bandidos. Eles tentaram esconder a carga numa plantação de eucaliptos, mas acabaram fugindo sem levar nada. Um carro foi apreendido e deve dar pistas dos ladrões à polícia. Pânico numa escola de Goiás, um pitbull invadiu o refeitório e feriu três crianças. Muitas subiram nas mesas para se proteger. Um colchonete foi jogado para distrair o cachorro. Três alunos de 9 e 10 anos sofreram escoriações causadas pelas patas do cão, mas ninguém foi mordido. O pitbull é um filhote. Como o dono não foi encontrado, ele foi levado para um batalhão dos bombeiros na cidade de Catalão. O número de vagas para cotas nas universidades estaduais pela primeira vez é igual ao de vagas para não cotistas. A Olivia Freitas mostra como esse avanço está mudando a vida dos alunos e também das universidades. Falta pouco para a Amanda cruzar uma linha histórica. Ser a primeira da família a se formar numa universidade pública. Ela está no último ano do curso de Direito da USP em São Paulo. Entrei por políticas de ação afirmativa de escola pública, PPI, e isso fez com que eu tivesse uma outra percepção de mundo mesmo. Não dá para você disputar com alguém que estudou a vida inteira numa escola de elite, sendo que você estudou a vida inteira numa escola pública. Em 2012, o Brasil instituiu a política de reserva de vagas nas universidades federais. Pelo menos metade delas são destinadas para cotas raciais ou sociais. Mesmo sem a exigência da lei, as universidades estaduais também têm ampliado a oferta de vagas afirmativas. E pela primeira vez no total oferecido, as cotas se equipararam à chamada ampla concorrência. Foram 61.589 vagas destinadas às cotas nas estaduais em 2023. Isso representou 49,9% do total. É um processo realmente de mudança cultural no Brasil, cultural barra política, né? Você tem, eu acho que o movimento negro e outros movimentos sociais fazendo pressão na sociedade, nas instituições, para resolver o problema da exclusão dessas parcelas da sociedade. A USP, uma das mais concorridas universidades, é estadual. Desde 2023, mais de 50% de suas vagas são ocupadas por alunos de cotas sociais e raciais, o que tem mudado a cara da instituição. A gente tem reconhecido novos temas, novos lugares da nossa sociedade. Hoje, nós olhamos para esse processo a partir do reconhecimento de que a diversidade produz excelência. Daqui a pouco, com fortuna de mais de 6 bilhões de dólares, Donald Trump entra para a lista dos 500 mais ricos do mundo. E o leilão de itens do Titanic, entre eles a porta flutuante, alvo de polêmica. É já, já. O ex-presidente Jair Bolsonaro tem até amanhã para explicar por que passou dois dias na embaixada da Hungria. Túlia Mâncio. O ex-presidente volta à Brasília hoje à noite. O prazo de 48 horas dado pelo ministro Alexandre de Moraes, relator dos processos que investigam Jair Bolsonaro no Supremo, termina nesta quarta-feira. A justificativa deve seguir a linha adotada pelos advogados e pelo próprio Bolsonaro, dizendo que nenhum crime foi cometido e que ele mantém contato com países que considera amigos. Porventura domina a embaixada, ou conversar com o embaixador, algum crime nisso? Bom, deu muito santa paciência. Chega de perseguir, pessoal. Apesar de já ter essa justificativa pronta, fontes bem próximas ao ex-presidente Jair Bolsonaro dizem que a ida à embaixada da Hungria tem outro motivo. A visita teria ligação com o ato convocado para acontecer no fim do mês de fevereiro na Avenida Paulista, em São Paulo. A manifestação, convocada por vídeo, foi marcada dias após uma grande operação da Polícia Federal, que teve como alvo militares e ex-ministros da cúpula do governo Bolsonaro. O cerco das investigações ligando o ex-presidente a uma tentativa de golpe estava se fechando. No dia 12 de fevereiro, por volta das oito da noite, Bolsonaro publicou esse vídeo. Eu peço a todos vocês que compareçam trajando verde e amarelo. E que isso não compareçam com qualquer faixa ou cartaz contra quem quer que seja. Depois do vídeo, o ex-presidente e conselheiros teriam ficado com receio da reação de Alexandre de Moraes do STF. Esse, segundo fontes, pode ter sido um dos motivos para a ida à embaixada húngara, considerada um lugar seguro, já que os locais das missões diplomáticas são invioláveis, de acordo com a Convenção de Viena. Às 9h37 da noite do mesmo dia 12, Bolsonaro chega à embaixada, como mostram as imagens divulgadas pelo jornal The New York Times. O general reformado Mauro César Lorena Cid prestou depoimento hoje à Polícia Federal sobre o caso dos presentes presidenciais que teriam sido vendidos. Ele é o pai do tenente-coronel Mauro Cid, que trabalhava com Jair Bolsonaro e está na cadeia. De Brasília, a gente conversa com o Túlio Amancio, que traz mais informações. Túlio, boa noite. É isso, Oineg. O general Lourena Cid é pai do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid. Esse foi o segundo depoimento que ele prestou à Polícia Federal. E segundo fontes da corporação, ele respondeu a todos os questionamentos em duas horas de depoimento. Agora, com essas informações, agentes da PF vão aos Estados Unidos tentar fazer o passo a passo de vendas de presentes presidenciais recebidos por Jair Bolsonaro. Segundo a investigação, Cid pai teria tido acesso a pelo menos 25 mil dólares com a venda desses presentes. Não sei se vocês se lembram, mas ele chegou a aparecer numa foto que seria enviada a um possível comprador. Ele tira a foto e aparece no reflexo. Volto com vocês. Obrigada, Túlio. O ativista Julian Assange ganhou mais tempo para evitar a extradição para os Estados Unidos. Os juízes britânicos deram três semanas para o governo americano dar garantias de que Assange terá os direitos respeitados, incluindo a liberdade de expressão. Além disso, deve ser descartada a possibilidade de pena de morte. Assange, fundador do Wikileaks, é acusado de divulgar segredos de Estado que envolvem a atuação do exército americano nas guerras do Iraque e do Afeganistão. Ele está detido em Londres desde 2019. Hora de falar de economia. Os alimentos, Joana, puxaram a prévia da inflação para cima outra vez. E quem explica para a gente o assunto para falar com a Juliana Rosa? Boa noite, Juliana. Boa noite, Aineg. Boa noite, Joana. Boa noite para você. Pois é, os alimentos, novamente, destaque de alta na inflação. Você vê aqui que entre fevereiro e março, aqui na pontinha, a inflação diminuiu, saiu de 0,78% para 0,36%. Essa redução sempre acontece. Por quê? Porque o reajuste anual das mensalidades escolares pesa em fevereiro e em março alivia. Só que a inflação de alimentos veio bem maior do que se previa e responde por mais da metade do resultado. Entre as maiores altas, segundo o IBGE, estão cebola, ovos, frutas e leite. O clima muito quente sempre atrapalha a agricultura. Mas, olha, a gente já está aí no outono e tem uma luz no fim do túnel. O que os especialistas estão dizendo é que os alimentos vão parar de subir. O arroz, por exemplo, que a gente já falou muito, ficou caríssimo esse ano, já deve ter deflação, inclusive, em abril. Queda mesmo de preço. Uma outra pressão acima do previsto que aparece aqui é do setor de serviços, restaurante, salão de beleza. O Banco Central hoje, inclusive, disse que o mercado de trabalho está mais forte do que se esperava e que os salários estão subindo e que, por isso, deve cortar aí os juros mais devagar para garantir que a inflação termine o ano num patamar mais baixo. Vai neg, Joana. Obrigada, Ju. O presidente da França, Emmanuel Macron, chegou hoje ao Brasil para uma visita de três dias. Na primeira parada, um encontro com o presidente Lula em Belém. Lula acompanhou Macron num passeio de barco até a ilha de Kombu, que fica a 15 minutos do centro de Belém. Em seguida, se encontraram com lideranças indígenas. Macron homenageou o cacique Raoni, de 92 anos, com a maior honraria da França. Senhora, senhora da ordem da legião de honra. O encontro em Belém teve como foco as questões ambientais. A cidade vai ser palco da cúpula do clima no ano de 2025. Lula e Macron cumprem a agenda no Rio de Janeiro amanhã. O presidente francês ainda vai passar por São Paulo e Brasília. Os dois presidentes devem discutir o acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia. Macron é contra e o protecionismo agrícola europeu é o principal entrave. O massacre de palestinos na faixa de Gaza e a guerra na Ucrânia também vão entrar na pauta. Lei polêmica nos Estados Unidos. O estado da Flórida vai proibir menores de 14 anos de terem perfis em redes sociais. É isso aí. Independente de autorização dos pais. O texto foi sancionado pelo governador Ron DeSantis, do Partido Republicano. E obriga essa lei as big techs a delatarem contas suspeitas de serem usadas por crianças. A lei vai entrar em vigor no ano que vem. Críticos dizem que ela viola a liberdade de expressão e tira dos pais a autonomia de decidir se querem ou não que os filhos usem as tais redes sociais. O Brasil reagiu ao bloqueio da candidatura de oposição na disputa presidencial na Venezuela. A ditadura de Nicolás Maduro alegou que o prazo de registro tinha sido vencido. Voltamos à Brasília. A Lana Canepa traz detalhes do que o governo Lula disse. Lana? Joana, foi uma mudança de tom. O governo citou o impedimento do registro da candidata da plataforma unitária de oposição, a professora universitária Corina Iores, e afirmou que não param decisões judiciais contra ela que justifiquem esse bloqueio. Em nota, o Itamaraty afirmou que acompanha com preocupação o processo eleitoral venezuelano, cobrou explicações oficiais e alertou. Barrar uma candidatura válida é incompatível com um acordo de barbados. A nota segue dizendo que o Brasil está pronto para, em conjunto com outros membros da comunidade internacional, cooperar para que o pleito anunciado para o dia 28 de julho constitua um passo firme na normalização da vida política e fortalecimento da democracia na Venezuela. E conclui, o Brasil reitera seu repúdio a quaisquer tipos de sanção que, além de ilegais, apenas contribuem para isolar a Venezuela e aumentar o sofrimento do seu povo. O regime venezuelano criticou a postura do Brasil, chamando-a de intervencionista e carregada de ignorância, e ironizou ao dizer que a nota do Itamaraty parecia um comunicado do governo dos Estados Unidos. É com vocês. Obrigado, Alana. A mudança de postura do governo é real e é discreta. A principal frente de oposição, a Nicolás Maduro, não consegue registrar a candidata, e o Itamaraty diz em nota que acompanha essa agressão com expectativa e preocupação. E que espera que a eleição fortaleça a democracia venezuelana. Que democracia? É ditadura. Um Estado corrupto. Um povo que vive de maneira miserável. Censura a imprensa. Desprezo pelo Congresso. Judiciário tutelado. Arbitrariedade para todo lado. Maduro chegou ao poder em 2013 e vem se relegendo em pleitos de fachada. O Brasil mantém relações com regimes autoritários. Arábia Saudita, Angola, Egito, Vietnã, China. E sem críticas. Não dá para cobrar críticas só em relação à Venezuela. Mas tratar o vizinho como democracia, aí não, né? Economia argentina em queda pelo terceiro mês seguido. A atividade econômica encolheu 4,3% em janeiro. Resultado da política econômica de austeridade do presidente Javier Milley, que suspendeu o controle de preços e desvalorizou em 54% o peso argentino. Com isso, os gastos dos consumidores despencaram. Hoje, Milley disse que vai demitir mais de 70 mil funcionários públicos nos próximos meses. Uma bactéria respiratória ligou um alerta no Japão. Ela é chamada de estreptococlo do grupo A. Fica na garganta e pode causar uma síndrome descrita como um choque tóxico. Nesse caso, a letalidade chega a 30% e isso tem gerado preocupação. Em 2023, foram menos de mil casos, mas só nos três primeiros meses agora desse ano, já são mais de 500. O Ministério da Saúde do Japão pede para a população usar máscara e reforçar a higiene das mãos. Donald Trump entrou na lista das 500 pessoas mais ricas do mundo. O empresário político que concorre mais uma vez à Casa Branca conseguiu esse feito porque a fortuna dele aumentou em 4 bilhões de dólares em um único dia. Isso foi possível porque a empresa de mídia social Trump Media se fundiu com a Digital World e abriu capital na Bolsa. Agora, a fortuna dele é de 6 bilhões e meio de dólares. Mudar de assunto, 252 anos no aniversário de Porto Alegre. Vamos dar um passeio pelos pontos que ajudam a contar a história da cidade. E quem leva a gente nessa viagem é Tiziano Kessler. Este casarão tem mais de 200 anos. Hoje, abriga o memorial do Legislativo Gaúcho. Este outro foi residência do primeiro presidente da província no século XIX. Eles ficam no ponto mais alto do centro histórico. Que era uma forma de tu garantir a identificação de inimigos, mas era basicamente uma questão política e de segurança. Com mais de um século e meio, o mercado público central também guarda memórias de quem fez e faz a cidade crescer. É aqui que o Adão trabalha há mais de 40 anos, com uma das maiores tradições do Rio Grande do Sul, a erva mate. Eu acho que eu só tenho boas lembranças daqui. Eu tenho vários amigos aqui dentro do mercado e clientes também que se tornaram amigos. Foi a partir deste ponto, a Praça da Alfândega, que Porto Alegre cresceu. Aqui se desenvolveu o comércio, com a chegada e saída de mercadorias em barcos. Em 252 anos, muita coisa mudou. Hoje são quase um milhão e meio de habitantes e uma região metropolitana com mais de 4 milhões de pessoas. Nas últimas décadas, o Guaíba, por onde chegaram os primeiros imigrantes, voltou a ganhar protagonismo. É na orla revitalizada que porto-alegrenses contemplam o que consideram o pôr-do-sol mais bonito do mundo. Toda a capital é aconchegante, ela quase abraça a gente. Chegar aqui, ver um pôr-do-sol maravilhoso como esse e respirar com o ar puro. A seguir, o governo anuncia programa de incentivo para montadoras que investirem em sustentabilidade. A polêmica porta do Titanic, que foi boia de salvação, é vendida por milhões no leilão. 140 anos depois, Basílica da Sagrada Família ficará pronta. Vai ser a catedral mais alta do mundo. O Festival de Curitiba toma conta de teatros, praças e ruas com 300 atrações. É daqui a pouco, aqui no Jornal da Band. O governo definiu hoje as regras para as montadoras interessadas no programa Mover, que vai liberar 19 bilhões de reais em incentivos. Então, a Lana Canepa volta a conversar com a gente agora sobre esse assunto. Conta pra gente, Lana. Oi, Neg. Incentivos fiscais em troca de pesquisa e investimento para descarbonizar a frota nacional. Vai funcionar assim, pelo menos na teoria. As empresas têm que investir uma fatia mínima da receita nessas soluções com energia limpa para receber créditos que poderão ser usados para abatimento de tributos federais. A ideia é injetar recursos para aumentar a oferta de carros híbridos, beneficiar toda a cadeia produtiva de autopeças, qualificar a mão de obra e gerar emprego e renda. A aposta é que a produção de automóveis vai crescer 20%, superando a marca de 2,7 milhões de unidades até o ano que vem. É com vocês. Pelos próximos dias, Curitiba será a capital brasileira da cultura. A cidade é palco de um festival que atrai milhares de turistas. No palco, um espetáculo do norte do país apresentado pela primeira vez na região sul. O tradicional duelo dos bois de Parintins marcou o início da 32ª edição do Festival de Curitiba. Na programação, que vai até o dia 7 de abril, peças e performances artísticas para todos os gostos e bolsos, em teatros, praças e ruas da capital paranaense. O festival, que começou em 1992, se consolidou como um dos principais do país quando o assunto é arte cênica. Para este ano, são mais de 300 atrações e um público estimado de aproximadamente 200 mil pessoas. Para dar conta da demanda, restaurantes se adaptaram com contratações temporárias e menu reformulado. Nos hotéis, não é diferente. Grande parte dos estabelecimentos chegou à lotação máxima. A auto-ocupação é de vários dias, por semanas consecutivas. E o festival é bem mais interessante para o hotel no sentido de faturamento. Essa daqui é para você que acha que é tua obra lá, a reforma está demorando. Mais de 140 anos depois do início da construção, a Basílica da Sagrada Família em Barcelona finalmente vai ficar pronta. A previsão é que a conclusão vai ser em 2026. Vamos torcer, né? Com a obra na última das seis torres, o Templo Católico vai se tornar o mais alto do mundo, superando uma catedral na Alemanha. Um pedacinho do Titanic foi comprado por uma fortuna durante um leilão. Mas não é um pedaço qualquer não, hein? A porta usada no filme, que permitiu a Rose subir para escapar do afogamento durante o naufrágio, foi arrematada num leilão por 3 milhões e meio de reais. Até hoje, essa porta rende uma polêmica danada. Afinal, havia espaço para que Jack, vivido nas telonas por Leonardo DiCaprio, também se salvasse? Cabiam os dois lá? O diretor do longa, James Cameron, reuniu cientistas que provaram que cabia mesmo duas pessoas no pedaço de madeira usado como boia. Mas ele disse que se Jack também tentasse se salvar, a força dele poderia derrubar Rose no mar. Aí não adianta, né? Não. O Jornal da Band termina aqui. Você fica agora com o melhor da noite. Boa noite e amanhã tem mais. Boa noite e amanhã.